E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop. No vídeo de hoje eu vou trazer o save 100% do GTA V, né? Vocês podem ver aqui. Esse save aqui funciona tanto no PS4 quanto no PS5, né galera? Você pode jogar a versão de PS4 no PS5 ou transferir os dados salvos para a versão de PS5, se tiver essa opção no jogo, né? Bom galera, é o melhor save que você vai ver hoje do GTA V aqui, né? Vou mostrar pra vocês que o save é 100%, todas as missões concluídas, armas, tudo, né? Eu trabalho com edições, galera, com Save Wizard, né? Quem se interessar, vou deixar o meu e-mail de contato que é rafagamesuporte.gmail.com Na descrição e no comentário fixado para maiores informações e valores, né? Tem um save modificado de vários jogos aqui no canal, então entre em contato aí. Eu vou deixar também um link pra vocês conferirem 100% de recomendações positivas E o meu trabalho no Save Wizard em pormenor, se você conferir aí na descrição e no comentário fixado. Bom galera, vamos lá, né? Apertando aqui em Start, né? Ou Options, você pode ver que ali em cima está com mais de 2 milhões ou 2 bilhões de dinheiro ali, galera, ó Lá onde tem a fotozinha do Frank ali, aí tem 1, 2, 3, 4 cartas decimais, ó É 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647 Eu acho que é bilhões, ou é bilhões ou é milhões, ali não tem nome, quarta-feira, né? Frank Bom galera, aqui em Estatísticas, aqui em Lista de Progresso, você vê aqui, ó, o jogo, ó 100% galera, o tempo jogado com o Michael, o Frank e o Trevor, né? Podem ver ali com as emissões 69 de 69 concluídas Hobbes e Passatempos 42 de 42 Estranhos de Doido 20 de 20 Eventos aleatórios 14 de 14 E Micelânea 16 de 16 Talvez esse save aqui transferindo para a versão de PS5 ele dá platina instantânea, talvez, né? Não é certeza Mas no PS4 aqui eu carreguei e caiu alguns chofés, né? Bom galera, aí vocês podem ver aqui que tem as estatísticas de arma, tudo, né? E o tempo de jogo, né? Que, se eu não me engano, é... vai com 20 horas Bom galera, é, tá ali, ó Tempo jogado com o personagem, 20 horas, né? É, cada personagem tem a sua hora separadamente, né? Aqui em habilidades pode ver que especial, resistência, tiro, força, furtividade, pilotagem, direção e fôlego E tá tudo no máximo, ó, do personagem, né? Tudo no máximo ali as barrinhas E eu vou mostrar aqui pra vocês as armas agora É, tá aqui, ó Olha só a quantidade de munição que tem de cada arma Aqui na escopeta tem três, seis tipos de escopeta, né? Tem essa daqui com silenciador Tem essa aqui, indicando ser errado Aí tem essa aqui, bupup Tem essa aqui de combate Essa mosquete E escopeta pesada, né? São seis tipos de escopeta E tem mais de duas mil munição Né? Da escopeta Aí aqui, desarmado Você pode escolher também entre faca Cassetete Martelo Taque de golfe Garrafa Adaga da cavalaria Machado Soco inglês E machete, né? E aqui em lança granada Tem cinco tipos de lança granada, né? Tem RPG, ó Quinze tiros Minigun Tem a minigun também, galera A minigun com cinco mil De munição Canhão elétrico Com venda de tiros E lança mísseis, né? É isso aí Bom, aqui em rifle de precisão Tem os três tipos, né? Tem essa aqui, rifle de precisão Com mil e oitocentos e cento e um de munição Reserva Esse em mil Rifle de precisão pesado Rifle de elite, né? Aqui em carabina, né? Fuzil, melhor dizendo Temos esse fuzil normal Com nove mil Quase dez mil, né? De munição reserva Carabina Fuzil avançado Carabina especial E fuzil bullpup, né? Esses tipos de fuzis aí Aqui em metralhadora, né? Mini metralhadora Temos a micro SMG Também quase dez mil De munição de reserva A pistola metralhadora Submetralhadora Submetralhadora de combate ADP de combate Metralhadora E metralhadora de combate E a metranca, né? A famosa metranca aí Como a gente chama aqui, né? Bom, galera E aqui em pistolas Temos nove tipos Tem a pistola normal Pistola de combate Pistola calibre ponto cinquenta, né? Também com quase dez mil De munição reserva Pistola fajuta Pesada Vintage Trabuco, né? O famoso Trabuco Nove mil nove 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 De munição Pistola AP Ipe e arma de choque Né, galera? E aqui também Em bombas adesivas Temos cinco tipos, né? Granada Bombas adesivas Mina de proximidade Gás de acrimogênio E galão de gasolina Bom, galera É isso aí Essas são as armas disponíveis no jogo Cem por cento save aqui Muito dinheiro disponível Carros e tudo mais Eu não vou mostrar os carros Epomenores aqui Pra os vídeos não ficarem muito longos Vim só mostrar O jogo mesmo Que o foco é mostrar Que o save tá cem por cento Com muito dinheiro Que já facilita Os personagens com as estatísticas Ou habilidades e propriedades Já tudo no máximo, né? As precisões As missões todas feitas, né? Show, cara Esse é o melhor save Que você vai encontrar hoje Do GTA V Pra PS4 e PS5, né? O save vai igualzinho Pra você Você tá interessado? Eu faço a edição Pra você E reassino o save Vai igualzinho Do mesmo jeito que tá aqui Todos os jogos Que eu testei aqui Os saves são iguais No vídeo, né? Vai igualzinho pra você Do mesmo jeito aqui Com esse dinheiro Com esse dinheiro Essa munição Os personagens Tudo, né? Pra você Eu vou trocar de personagem aqui Vou trocar pro Michael Só pra dar um exemplo Pode ver que ali Na hora de trocar de personagem Já mostra As estatísticas De cada personagem, né? Tudo no máximo Também do Michael Vou só mostrar aqui Como é que tá O inventário do Michael As armas, tudo, né? Pra vocês conferirem Dinheiro, tudo, né? Porque é dividido, né? Ó, é, ganhei o troféu Quando eu troquei com o Michael, né? Bom, é isso aí, ó Podem ver aqui também Especial, resistência, tiro, força Furtividade, pilotagem Direção, infólugro Também tá tudo no máximo Com o Michael E com o Trevor também, ó Né? Respectivamente Vamos ver aqui As armas, né? Ó Também Com o Michael Tem várias armas aqui E munição reserva, né? Só que com o Michael Tem um pouquinho menos De munição de pistola Mas as outras Quase 10 mil, né? Que é que vai usar Pistola, né? Aí a midi gun dele Só que a midi gun dele Tem 9.999 De munição, né? Entendeu, galera? Show esse save, né? Ó, vou até tirar Pra vocês verem aqui, ó Você pode tocar o terror Ou jogar só pra brincar Ou Conseguir a platina De forma simplificada Com esse save aqui, galera Então, é de contato aí Rafagamesupport Arroba gmail.com Não façam esse caso, galera Nem em casa Nem na rua E nem em nenhum lugar, né? Bom, galera É isso aí, né? O melhor save do GTA Que você vai encontrar hoje 100% Rafagames top Tamo junto Valeu Se interessou Entre em contato aí Para maiores informações E valores no e-mail E olha o vídeo Que eu vou deixar no link aí 100% de recomendação positiva Rafagames top Tamo junto Valeu E olha o vídeo